Às vezes, muita coisa nos passa despercebido. Um cheiro, uma cor, um gosto, uma diversão, uma solução. Mais do que trabalhar com reciclagem animal, a Patence hoje está mais presente na vida das pessoas do que elas imaginam. Do cuidado diário com a pele até a nutrição animal. Patence. Transformando o presente com o olhar no futuro. A CIDADE NO BRASIL